Bom, então agora vamos realmente fazer aqui o código para adicionar os produtos que o cara pediu ao PagSeguro. Antes da gente começar, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é o seguinte, abra aqui em inc-reader.php, opa, eu abri o footer, pera aí, o reader está aqui, vou fechar aqui o footer. Então é o seguinte, aqui a gente tem a função autoload, que ela pega o nome de qualquer classe que for instanciado no nosso site e tenta incluir dentro do reader. Só que a gente tem dentro da pasta classes, a pasta PagSeguroLibery. Então, no código do PagSeguro, ele tem várias instâncias de arquivos que estão dentro destas pastas aqui. Então, para que ele não tente incluir diretamente da pasta classes, eu vou fazer assim, se, diferente que a str, str, então se não conter a string na variável classe, que string? A string PagSeguro. Então, se ele tentar instanciar alguma classe do PagSeguro, ele não vai instanciar. Só se ele não tentar instanciar uma classe do PagSeguro, ele vai tentar incluir os nossos arquivos mesmo, direto da pasta classes, ok? Então, beleza, vou abrir de novo aqui o finalizar, que eu tinha fechado. Vou procurar aqui, pages, está aqui, finalizar, beleza. Então, certo, agora o que eu vou fazer para a gente poder continuar o código? Eu vou dar um require, require underline once, abre e fecha as duas duplas. Como eu estou na index, então, eu vou instanciar de classes, barra PagSeguroLibrary, barra PagSeguroLibrary.php. Então, a classe do PagSeguro já está incluída aqui. Depois, eu vou ter que instanciar essa classe. Então, variável PagSeguro igual a new PagSeguroPaymentRequest, ponto e vírgula. Essa classe PagSeguroPaymentRequest, você pode estar vendo o código relacionado a ela, direto lá no site do PagSeguro, que tem lá toda a documentação. Então, aqui, instanciar a classe. Aqui embaixo, o que é que eu vou fazer? Eu vou setar o tipo de moeda. Então, seto o tipo de moeda utilizada, que nesse caso é brasileira. Então, PagSeguro, setCurrency. Eu vou setar como BRL, que é brasileira. Depois, eu vou informar o tipo de frete. O tipo de frete, nesse caso, é relacionado a números. O número 1 é encomenda normal, no caso o PEC. O número 2 é SEDEX. E o número 3 é o tipo de frete não especificado. A gente vai fazer isso aí dinamicamente. Depois, provisório, eu vou colocar aqui como PagSeguro7. SetShippingType. Eu vou colocar o ShippingType igual a... Vou colocar como 1, que é o SEDEX. Tá ok? Depois disso... Não, o 1 no caso é o PEC. Eu vou colocar como 2, que é o SEDEX. Depois disso, eu vou informar o código de referência da compra. Que nesse caso, a gente vai usar o código de referência como o ID, o LASTID. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui dentro, eu tenho inserindo o... Cadê? O LASTID. Eu vou, em vez de inserir o LASTID, vou criar uma SESSION. SESSION chamada de LASTID. Ok? Ela vai ser igual a isso aqui. Então, eu vou pegar essa SESSION e no lugar da variável, eu vou estar colocando essa SESSION. Então, beleza. Aqui, então, eu já vou poder usar essa SESSION, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. PagSeguro. SetReference. A referência vai ser SESSION. SESSION LASTID. Ok? Então, agora, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou setar os dados, o endereço, do... O endereço mesmo, do usuário que comprou. Então, informo os dados do cliente. Aqui, nesse caso, vai ser o e-mail, telefone, DDD e por aí vai. Então, vamos colocar aqui, ó. PagSeguro. SetShippingAdress. Então, o endereço do envio. Então, variável usuário logado CEP. Variável usuário. Usuário logado. Rua. Variável usuário logado. Número. Variável usuário logado. Complemento. Variável usuário logado. Bairro. Variável usuário logado. Cidade. Variável usuário logado. Cidade UF e depois o Cílio é brasileiro. Então, BRA. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou recuperar os IDs dos produtos selecionados no site em uma só variável usando o implode. Então, eu vou criar uma variável IDs. Ela vai ser igual a implode. Eu vou juntar. Então, eu vou estar juntando os IDs por vírgula espaço. Então, eu vou juntar com a vírgula espaço no quê? No array underline keys que tiver... Opa! Tirar esse ponto e vírgula no session. Media underline produto. Então, para você entender o que eu vou fazer, ó. A gente sabe que a session.media underline produto, ela está assim, ó. session.media produto. ID do produto igual a quantidade do produto. No array, a chave corresponde ao número ou palavra que você usa para acessar um valor. No caso, no nosso caso, é o ID que a gente acessa a quantidade. Então, a chave vai ser o ID. Então, eu vou pegar ID1, vírgula espaço ID2, vírgula espaço ID3 e por aí vai. Então, assim a gente pega todos os produtos de uma vez. Como é que eu faço para fazer um select só para pegar tudo isso? Eu vou usar aqui, ó. Vou chamar a variável SQL. Ela vai ser igual a... Abre, fecha aspas duplas. Vou usar o sprint F. Tirei ali aspas duplas. Agora eu vou abrir aqui aspas duplas. select all from loja underline produtos. Então, vai ser quando o ID em o quê? Em porcentagem. Então, eu vou passar todos os IDs aqui pela vírgula. Então, na variável IDs. Então, ele vai substituir essa string pela variável IDs que está pegando os IDs ali. Depois disso, eu vou mandar executar igual bd com prepare na variável SQL. Executar execute. Ok? Beleza. Depois disso, eu vou percorrer esse meu select para pegar os produtos e adicionar o carrinho do PagSeguro. Então, o que é que eu vou fazer? While, abfest parênteses, abfest chaves. Vou criar uma variável chamada de row. Ela vai ser igual a... Executar... Fitch object. Aqui dentro, eu vou estar setando algumas variáveis que a gente vai precisar. Pera aí, ó. Vou comentar aqui que aqui termina o else. Aqui termina o else. Então, aqui dentro do while, vou criar uma variável ID. Ela vai ser igual a variável row. Eu vou pegar o ID do produto. Ponto e vírgula. A variável produto vai ser igual a variável row no título. Então, vou pegar o título do produto. Variável quantidade vai ser igual a... Nesse caso, está na session. Midi-underline produto no índice do ID. Então, eu acesso o ID para recuperar a quantidade, né? Então, beleza. O preço desse produto vai ser igual a variável row valor underline atual, que é o que a gente definiu lá na tabela. Quer ver, ó? Ó, produtos, valor anterior, valor atual. Certo? Continuando, então. E a variável peso desse produto é igual a variável row no campo de peso. Então, aqui no campo de peso, ó. No campo de peso, eu tenho aqui que, nesse caso, o peso está em... Como se chama? Está em float. Então, eu vou ter que transformar em inteiro. Então, vai ser em gramas inteiro. Está ok? Então, agora... Agora, vamos adicionar ao carrinho. Utilizando o método do PagSeguro chamado addItem. Então, o PagSeguro vai adicionar o item. Que item vai ser? O produto que tem o ID. Este título, então, produto. Esta quantidade. Este preço. E este peso. Existe um último parâmetro, que é o... Shipping Cost, que é o custo de frete. A gente não vai usar agora, tá? Porque o... O... Às vezes, ele não pega direito. Então, eu vou dar uma olhada direita aqui, como é que ele funciona. Está ok? E na próxima videoaula, eu mostro como utilizar. Então, aqui a gente só vai mesmo adicionar o PagSeguro. Então, ele vai calcular o valor somente da quantidade de produtos, mais o valor do produto, de cada produto. Então, ele só vai me retornar o valor normal. Está ok? Depois de adicionar, eu vou ter que fazer o quê? Agora, iremos utilizar a classe Account Credentials. Para adicionar nossas credenciais. Que credenciais são essas, pessoal? A credencial a qual eu me refiro é o seu e-mail que você utiliza no PagSeguro. E o seu token de segurança. O token de segurança, eu vou mostrar já já para vocês como conseguir. Que ele vai gerar um código randômico. Esse código deve ser guardado com segurança, tá? Porque é um código que ele dá acesso ao carrinho da sua loja. Então, se alguém tiver esse código e quiser adicionar um produto à sua loja. Um produto que não veio realmente da sua loja, dos sites da sua loja. Ele pode. Então, você guarda esse código. E só utiliza no seu sistema. Então, aqui eu vou utilizar uma variável credenciais. Eu vou instanciar o objeto PagSeguro Account Credentials. Que nesse caso é o meu e-mail. Arroba.hotmail.com.br E o meu token que eu vou colocar depois aqui. E depois eu vou criar uma variável chamada de URL. Ela vai ser igual a PagSeguro. Registra. Então, ele vai registrar uma URL para mim. A partir das minhas credenciais. E se eu conseguir fazer tudo isso. Eu vou dar um session. Underline.destroy. Então, eu vou apagar todas essas sessions que eu criei ao longo do código. E eu vou redirecionar. Location. Para o URL que eu criei. Então, ele vai redirecionar lá para o carrinho do PagSeguro. Então, eu vou dar um pause aqui. Vou colocar aqui meu token. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como conseguir esse token. Acessem o site do PagSeguro. Façam o login. Feito o login, acessem a aba. Integrações. Vem token de segurança. No seu, vai ter aqui na parte de baixo. Um aviso dizendo para você. Que para você usar no seu sistema. Tem que gerar um novo token. Então, cliquem no botão gerar token. Ele vai gerar um código. Você copia. E cola aqui dentro. No meu caso, eu já tenho. Eu vou acrescentar aqui. E eu já volto. Então, eu já coloquei ali minhas credenciais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. No meu arquivo carrinho.php. Então, eu vou vir aqui em pages. No carrinho.php. Eu vou vir aqui em cima. Ah, ele já está dando um set. Então, eu vou vir aqui no carrinho. No carrinho, ele apaga aquela acessem. Vou apagar tudo aqui de novo. Apaguei. Vou vir aqui no banco de dados. Em pedidos. Vou apagar esse pedido. Vou começar do zero para ver se funciona tudo certinho. Então, aqui. Vou apagar tudo. Vou tirar esse set realizado. Vou vir aqui. E vou comprar esse aqui. Ou melhor. Quer ver? Para começar tudo do zero mesmo. Vou vir aqui. E vou dar um set. Ou melhor. Vou dar um session underline destroy. Então, eu vou também deslogar do site. Então, eu vou vir aqui. Atualizei. Apagou o session. Beleza. Opa. Então, vamos começar do zero. Então. Vou vir aqui. No site. Comprei o desenvolvendo sites profissionais. R$70,50. Voltei. Comprei o produto de exemplo. Está em R$169,50. Vou calcular aqui agora. Para o Sedex. Para esse frete. Calcular frete. Então, R$58,90. Foi para R$228,40. Finalizar a compra. Ele veio aqui. Já é cadastrado. Faça o login. Então. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Vamos logar. Então, ao logar. Ele vai ter que verificar se o usuário está logado. Pegar os dados dele. Inserir o produto. Inserir o pedido. Tudo certinho. E enviar já para o carrinho do PagSeguro. Vamos ver se está certo. Ele demora um pouquinho. Gera o URL. E manda a gente para o carrinho. Então, produto de exemplo. A quantidade 1. O valor total. É o. É o R$99,99. Total R$99,99. Desenvolvimento de sites profissionais. Mesma coisa. E total R$169,50. Vamos agora tentar aqui. Eu não sei se vai funcionar de primeira. Porque eu tenho que dar uma olhada no código. Mas você pode utilizar direto aqui. O total. Quer ver? No finalizar. Aqui no arquivo finalizar.pngp. Você pode já adicionar o chip closing. Que é o último parâmetro aqui do ADD item. Tá? Então, eu vou vir aqui no carrinho. No carrinho. Então, ao escolher um produto. Uma coisa aqui. Ele tem aqui o valor do frete. Que ele seta e transforma em. Ele já seta aqui. O valor frete. Então, ele já transforma em. Em float. Então, eu vou pegar isso aqui. Eu vou jogar dinâmico também. Lá no finalizar. No último parâmetro. O valor do frete. Tá ok? Então, eu vou novamente. Vim aqui no carrinho. Então, nesse caso. Já deve estar deslogado. Então, eu vou vir aqui. Vou apagar de novo. O pedido. É só mesmo para a questão. De a gente estar aqui. Se organizando. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. Vou voltar no site. Vou vir aqui no início. E vou comprar tudo de novo. Comprei esse. Comprei esse. Esse aqui eu já vou colocar como 2. Atualizar quantidades. Ok. Já foi aqui para 268. E vai ficar bem caro. Mas eu vou pegar aqui. Sedex. Calcular. 327 reais e 40 centavos. Frete 58 reais e 90. Finalizar. Vou logar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó. O Sedex, pessoal. Por que ele veio aqui, ó. Porque ao mandar aqui para o PagSeguro, se eu seto um valor aqui dentro, ele já tenta e já faz para mim um cálculo, tá. Ele faz sozinho o cálculo. Então, ele adiciona o valor que eu coloquei aqui, mais o valor que ele calcula. Então, ele calcula duas vezes e vai para 176 reais e 70 centavos. O total deu 445 reais. Só que você pode ver que ele já está passando a quantidade certinho. Então, vou dar mais uma olhada aqui de como fazer a integração certinho dessa parte aí do frete, né. Que me fugiu a memória. E na próxima videoaula, a gente vem já para ver aí como fazer essa integração utilizando o valor do frete certinho. Então, a gente já sabe como adicionar o carrinho. Aqui, até aqui, sua loja já estaria funcionando. Você já poderia vender. Ao finalizar a compra, o PagSeguro já manda para o seu e-mail que você cadastrou no PagSeguro. Um e-mail falando se a compra está aguardando aprovação, se a conta está aprovada ou se foi acabado de comprar, tá ok. Então, na próxima videoaula, eu venho aí para esclarecer mais essa parte aí do frete, tá ok. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.